Oi gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça e meu marido Fábio Castro Roça e hoje eu quero convidar vocês para passar um dia incrível com a gente aqui no bairro dos franceses no bairro de Carvalhos, Minas Gerais, que é a minha terra aqui no Rancho Casa Nova, vocês vão ver a gente tirando leite, mostrando muitos animais uma comida maravilhosa, fogão alene, carro de boi, tudo que nós da Roça gostam e os amantes das coisas da Roça gostam, então vem com a gente tem até uma casa de pau a pique aqui pessoal, já está bem velha, mas está linda porque acontece, a gente gosta desse tipo de coisa, essas coisas antigas, essas relíquias a gente vai mostrar isso e muito mais para vocês, fiquem com a gente aí que vocês vão acompanhar com a gente esse lugar maravilhoso aqui nos franceses, em Carvalhos, Minas Gerais aqui é a casa de pau a pique, que eu vou mostrar para vocês depois e aqui do lado já é o ranchinho, que a gente vai filmar agora o marinho tirando o leite das vacas Sotião vem com nós, que ele é o nosso motorista, né Sotião? Sotião é o meu sogro nós não dirige aqui, é só ele que é o habilitado, né Sotião? só eu descerrinho, gente, que coisa mais linda esse aqui é o marinho, dono do rancho, ele vai começar a tirar o leite agora você deixou essas aí só para nós gravar? só ficou essa aqui olha você que legal, gente, a gente falou que ia vir aqui e aí ele tira o leite cedo só que como a gente veio mais tarde, aí ele deixou essas vacas aqui para a gente poder filmar para vocês que eu sei que vocês amam ir e tirar o leite, né gente? como que é o nome dessa vaca? essa é bonita bonita é novilha, Marinho? é novilha primeira cri? primeira cri aí ele tá fazendo igual a gente lá, lavando os peitos quando ele lava o peito dela, incentiva a vaca aí ela faz xixi por quê? porque ela tá descendo o leite tem vaca que é tão mansa, tão boa de lidar que ela nem precisa do bezerro para incentivar a descer o leite o próprio jeito de lavar os tetos dela ali já faz a descer o leite experimentar o retireiro ah, deixa com nós, né tá vendo? vou tentar tirar a chapele boa de tirar, amor? boa massinha novinha, primeira cria, pessoal a marca deve ter o quê? uns 3, 4 anos? 3 anos 3 anos, ó a panha cria com 2 anos e 3 meses, por aí isso que compensa tanto criar bem criado o gado, pessoal quando você cria bem criado o bezerro, a panha cria mais rápido e com isso você ganha mais rápido também ela vai dar mais bezerro mais logo, tudo isso porque quando você não cria tão bem, a vaca leva até 4 anos para a panha cria então nisso você perde muito então o cuidado ajuda muito nessa parte gente, olha esse cachorro aqui, que cachorro mais lindo nossa, muito lindo, gente, ó parece o lobisomem do filme do crepúsculo olha, gente, nossa senhora mete a mão, mozão quem conhece aquela ave ali a gente chama aqui de peru a gente assovia, ele grita, ó galera, e aqui o Marinho, ele usa a própria grama que ele roça dos quintais dele aqui, da propriedade para tratar da vaca, né Marinho? isso e aí ele ensaca e faz tipo uma silagem aí aqui está a grama que ele roçou ontem ele falou que ainda não deu tempo de ensacar aí ela está aqui, ó aí daquele campo que você mostrou para a gente que você roçou deu tudo isso? ainda tem mais na bacolha, não catei tudo não nossa, olha para você ver, gente além de limpar, né, as gramas ficar tudo baixinho, cortadinho, bonita ainda vira trato para o gado é tipo o feno, né? se você colocar um pouquinho de cana fica melhor aí nossa, que legal aí, gente uma bela dica para vocês aí que gostam de... antes a gente jogava tudo fora o possado jogava fora, né? agora é para ver nossa, maravilhoso mas você deixa um dia você guarda ela no mesmo dia que você corta ou você deixa ela tomar um sol primeiro? é bom ela não enxugada ah, entendi é, amor, isso é como é importante falar porque se chover, por exemplo aí você guarda ela perturba ah, não podresse? igual ela está aqui para a galera saber, assim igual ela está aqui, assim já pode guardar? ah, desse jeito que você põe ela no saco comum ela fica no meio do mesmo jeito mas o saco que você está falando é aquele que a gente usa para pôr silagem, né? é, gente, colocando aqui mas colocar no outro também fica aí uns 15 dias é, né? olha, gente até mesmo naquele saco normal de farela ela aguenta até uns 15 dias a grama ei, essa vaca é boa de leite, viu? é, a patroa está esperando o leite lá para fazer o doce ah, agora mesmo está chegando vou até acelerar, amor o que falou em doce falou com nós, né, amor? nossa, senhora e o doce que ela vai fazer é aquele de leite de cortar? não, é o pastoso ah, que delícia, gente aqui são os leitões para preparar mesmo para sair no Natal agora para matar eles ah, esse aqui você vai vender? estou vendendo no Natal agora olha os leitãozinhos para vender no Natal, gente quanto tempo eles têm? isso aí está com dois meses e meio olha, gente com dois meses e meio já está desse tamanho, olha essa criação aqui é tudo muito bem cuidado deve ser bem depois tem uns porcos maiores que estão de lá no Otiqueiro ah, tá vou mostrar para a galera também gente, olha a vista aqui do curral olhando por baixo a casa de pau-a-pique ali, ó muito chique esse lugar, né, gente nossa ô, tempinho bom que não volta mais, hein aí, ó agora o resto é para o bezerro, né o bezerro também tem que mamar um pouco tirião-tourinho tirião-tourinho olha que beleza gente, olha que vaca boa graças a Deus e o melhor de tudo vai virar doce para não é comer que delícia olha lá o bezerrinho mamano qual que é o boi que vocês usam aqui no Natal? hoje a gente está com o Gerson Lando Gerson Lando? que beleza vai sair um zebucro um dia do outro chama-tourinho, né serve até para a boia olha o cupimzinho dele esse aqui é o Tifton o grama argentina é, realmente o rapaz que deu para a gente as mudas, falou que ela veio da Argentina mas deu o nome de grama estrela ah, lá a gente chama de Tifton grama argentina ela lastra muito, né e essa aí que é a grama que o senhor está sacando e pondo lá para olha gente, os gramados tudo aqui tem campo de futebol olha para você ver que lugar maravilhoso lindo demais aqui o leite o doce pode pôr aqui gente, o cheirinho está muito gostoso só está fazendo almoço o que só está fazendo de bom para nós aí? não, porque o dia é caseiro posso mostrar? pode gente do céu o cheiro desse feijão nossa senhora peraí, deixa eu até pôr o flash aqui nossa senhora, a carne assada meu Deus vocês estão achando que está bonita vocês não estão vendo o cheiro que está gente essa aqui é aquela pele na pururuca? é nossa, você ama né amor? nossa, eu sou apaixonada gente, farofa eu amo farofa de um jeito que delícia o Fábio já pegou uma ali fora da hora para experimentar, né amor? vamos lá olha o barulhinho só quem é da Rocha sabe o sabor que tem essa pele é pururuca gente, é bom demais está cortando aqui um tomatinho esse tomate aí é qual tomate? tomate cereja tomate cereja é tudo daqui mesmo, né? tudo só aqui planta nossa, salada vai ser tudo colhida agora mesmo na horta que delícia depois eu vou mostrar a horta para vocês, gente aqui é couve cenoura ralada, né? alface picadinha cheiro verde e alho por volta olha que delícia meu Deus olha que coisa mais linda os artesanatos o que ela faz olha as galininhas que ela faz essa galininha que ela faz é daquela cabacinha, sabe? que é de abóbora ei, mas fica lindo aqui as coisas tudo da horta olha que lindo olha isso aqui é feito de madeira gente, ó essa bicicletinha é feita de cipó gente, que coisa mais linda isso aqui é o que? isso aí é aquela aquela de paina que abre assim, não é? eu acho que é o que é isso aqui? não, é uma semente eu fiz a flor olha, ela fez a flor, gente ficou lindo as conchinhas da paina as conchinhas da paina ela foi colando e fez aquela flor bonita olha que lindo isso aqui é uma espécie de peneira olha ó um painel, né? sim ficou muito lindo todos os artesanatos que eles fazem aqui pra você ver tábua de carne de vários formatos aqui tem formato de peixe ó e o legal dessas tábuas aqui ó não tem igual é uma de cada jeito pode ser que ah, eu vou fazer dez de peixe mas cada uma vai ter um formato uma peculiaridade diferente então você vai ter uma peça única na sua casa olha aqui esse aqui é tipo um um ganso um pato é lindo, né gente? olha as casinhas de madeira nossa sinceramente um lugar desse é de renovar as energias mesmo olha aqui essas bonequinhas tudo ela que faz uma canga de carro de boi e um carro de boi olha aqui tá secando acabando de arrumar uma plaquinha linda que eles fizeram do rancho ó Rancho Casa Nova guarda esse nome gente que esse nome aqui é de um lugar muito especial que se vocês tiver a oportunidade de vir conhecer trazer sua família passar o dia aqui vocês vão ficar apaixonados assim como nós a gente já veio aqui outra vez tivemos que voltar porque é perfeito demais quanta terra quanto lugar que esse carro de boi não passou né? cheio de meios terras de tudo olhando esse carro de boi aqui meu coração até corta porque meu avô faleceu recentemente foi de lom ele mexeu muito com o carro de boi o avô do Fábio também né? então os nossos avós Milton também é então os nossos avós mexer muito com o carro de boi nossa tempo passa desde pequeno escutando o vovô contar as histórias do carro de boi eu nunca vi um carro de boi assim funcionando pessoalmente mas o vovô falava que ele cantava muito bonito ele fazia até o som que o carro do boi fazia quando o carro anda na estrada aí a roda vai andando e aquele contato da roda com o eixo que é aquilo ali faz um barulho eu não vou saber fazer o barulho mas faz um barulho constante aquele barulho e aí o famoso cantar do carro gente olha a suculência dessa carne meu Deus olha aqui olha gente nossa senhora vou pegar essa batata também que ela deve ter um sabor gente olha aqui o tanto de tempero que tem vou maneirar um pouco porque na outra vez que eu vim aqui eu tirei tanta comida gente por causa que eu vi o cheiro eu fui tirando fui tirando esse cheiro deu vontade de não parar de comer mais olha a farol sou apaixonado em farol deixa aí nos comentários quem também é farolpeiro o Fábio não brinca em serviço olha o prato dele gente ah hoje eu tomei sem fome eu vou comer meio pouco porque a gente não pode ser guloso nossa senhora o dia que está com fome então haja comida gente olha a leveza dessa comida e olha o arroz soltinho nossa que delícia né eu sinceramente nem vou ficar gravando muito pra vocês o horário do almoço porque eu quero comer nossa olha a sobremesa gente doce de leite com geleia de framboesa meu deus do céu quem deu água na boca aí gente deixa nos comentários a gente já tomou quase tudo mas esse suco aqui é feito de amora colhido ali depois eu vou mostrar pra vocês acabou de colher e fez o suco mas tá uma delícia o fazendeiro fez um mutirão né e aí o povo trabalhou no mutirão e tinha bastante gente e teve um que comeu bastante e sentou no murinho aí o fazendeiro perguntou pra mim assim mas por que você tá triste é que eu tô com a barriga muito cheia essa comida alhada e por isso que eu tô triste eu comi demais agora eu não posso comer mais só comida boa ai tava cheio mas é o nosso caso hoje muita comida boa mas não é tá cheio tem que chorar porque não cabe mais fica triste chila um pouquinho descansar do almoço porque o almoço foi bom tô quase dormindo gente é um lugar bom aí eu vou mostrar pra vocês agora o chalé que tem aqui pra alugar gente pras famílias se quiser passar fim de semana aqui olha pra você ver que linda chegada cheia de flor você imagina você ficar na tranquilidade na paz com essa vista aqui gente imagina você acordar de manhã cedo o único barulho que você ouvir é dos passarinhos nossa que coisa mais linda caramba olha essa janela gente olha que coisa mais linda olha essa janela maciça mesmo hoje em dia a gente não vê uma janela boa dessa mais cama muito confortável olha o banheiro banheiro bem grande com ducha pra quem tem família com dois filhos tem outra cama aqui também ou amigos é verdade olha esse super barato e o outro chalé a gente ainda tem um bônus vamos lá pra vocês verem entre os dois chalés ainda tem esse espaço aqui olha isso aqui beleza com certeza esse chalé aqui ele não tem aquela caminha que tem o colchãozinho lá mas tem essa parede de vidro aqui gente que dá pra vocês ficar aqui dentro vendo a mata vocês imaginam que delícia tipo a casa do Edward de crepúcio tem isso aqui pra guardar as coisas outra cama o banheiro também é grande tem até ovelhas lá embaixo tá vendo pra baixo do lago tem mesmo olha lá depois vamos lá mostrar olha lá aquele lago gente lá tem vários peixes ali em cima tem um laguinho menor com criação de truta truta arco-íris a gente vai lá mostrar pra vocês aí aqui do lado tem esse detalhe lindo olha pra você que coisa mais linda a gente vai tirar umas fotos aqui também tem flores plantadas tem esse banquinho olha que delícia e ali embaixo gente tem os pés de amora tem framboesa também ali blueberry vamos lá ver amor? vamos com certeza então vem essa aqui é a amora mesmo ou as framboes? essa é a framboesa não é? a amora é vermelha aí quando a amora fica preta mais escurinha assim ela tá madura tem que tá pretinha tem que tá bem preta eu vi eu teimei e comi ela mesma ali tem uma preta gente tem uma bem preta bem grandona gente olha aqui quer ver uma sacanagem? não põe na boca tem uma formiga aqui peraí é bom é bom pra vista sabe que formiga é bom pra vista? esforçar bastante pra enxergar ela deixa eu pôr na sua boca aqui é a framboesa aqui é a framboesa a framboesa ela tá madura quando ela fica dessa cor aqui olha gente ela é toda madurinha aquela geleia que tava naquele doce da sobremesa que a gente comeu é dessa framboesa aqui legal aqui no ranch pessoal que tudo que tem aqui é plantado aqui então a comida é natural é bom demais olha que delícia tem leite tem fruta tem doce o Vini vai mostrar que ele é um caboclo forte mas não vai comer uma amora sem a amora tá madura ainda olha ela já é um pouquinho azedinha e sem estar madura vamos lá não pode fazer careta não pode fazer careta olha a câmera sem fazer careta não vai engole nossa que doer mal docinho aqui tem uma plantação de mandioca olha que beleza ali tem mais ainda só que tá brotando o segredo da mandioca depois que você colher o pé aqui você vem aqui meu avô sempre falava a pessoa vai lá se tem mandioca aí pra dar pra nós tem pode pegar lá mas sempre quando você pegava você arrancava um pé você plantava dois olha planta um aqui tá plantado mandioca não tem muita sismo tem fio na terra ela vai brotar plantador de mandioca eu planto mesmo olha gente ali é mais mandioca aqui é quiabo quem gosta de quiabo aí gente frango com quiabo aqui é inhame isso aqui é tomate tem amendoim ali isso aqui é feijão de vaja é feijão de vaja é feijão de vaja feijão de vaja olha que beleza tá meio feia a hora tá meio suja porque não deu tempo de capinar com a chuva aqui ah não tá tudo muito lindo deu mais de semana a couve gente olha lá um girassol perdido ali no meio da plantação gente olha que coisa mais linda é lindo demais girassol né gente olha tem os amendoim gente olha isso aqui é o que? batatinha agora dá pra comer normal? é essa batata com unha comer que legal gente tô sempre com uma batata também aqui gente a batata que a gente come no mercado olha olha orégano orégano e como é que faz virar aquele deixa eu ver isso aqui isso aqui pode comer assim meu Deus do céu pode comer assim normal ou tem que secar ele pode comer normal não só o cheiro aí no caso deixa secar e tritura como é que faz pra ficar daquele jeito no saquinho aí põe em secar e só vendo na mão e fica aquele negocinho legal gente Fábio vai arrancar aqui a batata pra vocês verem como é que é a batata não tem batata às vezes ela ficou na terra esqueceu as batatas enterradas ela tá aqui ó soltou seu pé olha a batatinha da Angola tá nova tiramos só pra vocês verem mesmo mas ela tem que ficar mais um tempinho aqui ó isso aí dá como ali que é uma batata tem mais olha olha que beleza até a batata até a batata aqui a gente é esse que planta essa aqui a gente guarda ela pra muda aquela batata que a gente tava comendo lá no almoço olha você vê é daqui é daqui também essa aqui a gente vai tornar a plantar ela ela já tá brotando aí legal as menorzinha fica pra muda as maiores vocês utilizam não geralmente às vezes o pé que planta a mudinha que planta ela fica desse jeito a gente já guarda ela pra muda já dá uma brotinha legal ó gente a pimenta é biquíni amor duvido se eu tirar um e comer pode comer qual que tá mais madura não essa é a amarelinha essa aqui tá ó é tipo um pimentão mais adocicado né vai Nessim tem uma ardência sim você viu Nessim a ardência deve ter que ir na semente como é semente não é pênis você ia fazer caretas o Nessim é cava macho não assim não pera desde depois que desliga a câmera aí fica faz minhas caretas né deixa eu ver Vini você tá começando a herder lá ó ó água faz assim ó mas depois que você curte ela ela não tem ardor não é gostoso não aquela lá tá um espetáculo essa aqui tem um pouquinho de ardor mas o Marinho tá falando que é a semente mas é boa essa aqui a patroa fez plantar pra colher os cachinhos pra fazer arranjo de flores isso aí é o que? alpiste é o mesmo alpiste passarinho passarinho aí aqui no caso ele sai ele tá saindo pendão já o pendão é esse aqui Amor mas aí como é que ela faz o que ela faz com isso aqui olha a sementinha que vai sair é tipo uma aveia um trigo ó lá você tem de tudo aqui Marinho meu Deus do céu esse aqui é um gente é o trigo gente eu tô apaixonada por trigo eu acho que ela trouxe não sei de onde o arranjo aí eu achei a sementinha e plantei esse canteiro pra tirar a semente pra aumentar nossa gente do céu o trigo é lindo demais olha aquele negócio ali bonito esse aí você não conhece não? é peixinho? peixinho ah é peixinho pessoal frita com farinha na gordura quente aí tem o mesmo sabor de peixe frito de lambari de lambari e esse momento aqui eu quero oferecer pro senhor tio Chicão olha aqui as flores o senhor que acha flor muito bonita a gente sempre vendo flores junto aí pra nossa região olha que lindo esse canteiro de flores aqui um mais lindo que a outra isso aqui é alface americano isso aqui é alface americano já tá sobrando tá perdendo qual que é a diferença da alface normal pra alface americano? essa aqui ela fecha a cabeça né dá tipo repolho ah entendi e esse aqui o que que é isso aí? esse? esse é alface roxo que tá pendoando pra dar semente nossa gente olha alface roxo nunca tinha visto aí tá deixando dar pendão pra poder tirar a semente esse aqui é alho poró que linda a flor da lavanda e o cheiro dela que delícia você vê aqui isso tem de tudo ela só tá sentada ela não tá nem fazendo esforço aí eu tô tentando levantar ela vai levanta esforço a minha eu não conheço tá muito esforço eu vou mostrar pra vocês aqui a casa do sogro dele que era pai da lei aquela casa que eu prometi pra vocês que eu ia mostrar por fora e por dentro também então vem com a gente segundo o Marinho aqui é a casa dos gatos eles moram lá pra cima mas aqui eles guardam né de recordação nossa é um paiol que a gente não tem é um paiol segundo ele gente caramba vai ter muita memória aqui sendo destrancada de muita gente aqui do canal nesse momento aquelas telhas de antigamente que era tipo feita mesmo em barro o pessoal fazia quase em casa um negócio desse é bem artesanal essas telhas ele é banho de porco que ele deixa ali pra engraxar o peito da vaca quando a rachadura no peito da vaca fica machucado aí ele pega aquilo ali e lubrifica o peito tipo uma pomada tipo uma pomada o pessoal antigo usava muito disso e ainda usa gente a entrada aqui essas escadinhas chão de tábua esse aqui era um boi carreiro olha você lembra do nome desse boi não? castelo castelo é do teu? é caramba né pessoal olha o tamanho do chifre desse bicho olha gente amendoim que a gente acabou de mostrar pra vocês aí deixa eu apertar aqui deixa eu abrir pra você abre esse aqui é o que fica dentro dele aqui ó aí você descasca ele essa casquinha aqui que essa casquinha é danada pra gente engasgar tem que tirar a casquinha é ó você come com a casca? tira a casquinha só tá de fora e esse troféu aqui do que que é isso aqui? esse aí é campeonato nós disputamos em Carvalhos gente o Marinho já jogou muita bola com meu pai né Marinho? já e esse troféu da FEBAC esse aí eu não tornei leiteiro na pão mas eu não vi ele ganhou esse segundo lugar tem até um vídeo aí quando eu com o Fábio fizemos aquela apresentação de Nossa Senhora na FEBAC desse ano a gente mostrou um pouco do torneio leiteiro então foi lá que ele ganhou você lembra o ano? ah não lembro outubro de 95 95? é as cabacinhas as cabacinhas que eu falei que ela faz aqueles artesanatos das galininhas isso aqui tá parecendo um cisne com o pescoço enrolado olha o tanto de cabacinha gente a cebola tá pronta? pronta também desculpa olha gente é pronta até cebola que delícia gente olha isso tudo plantado aqui olha que lindo isso aqui é mesmo esse aí tá muito lindo gente olha essa vista aí aqui vocês veem o telhadinho do curral aquela hora eu mostrei pra vocês olha isso aqui é um alambique né amor nessa máquina aqui você bota a cana aqui vai moer ali e vai pingar lá tá vendo? vai sair o caldo lá aí o caldo cai nessa alambiqueira aqui que aqui vai fazer um processo de fervura aí o vapor que é a pinga vai sair aqui e vai pingando aqui não é isso Marinho? vai resfriar isso aí vai caindo a pinga só que aí a primeira pinga que sai é uma pinga muito forte aí chamado como restil exatamente é muito forte aí a que vai saindo por último já é mais fraca aí depois no final você vai ver o teor ao coro que você vai querer deixar a maior parte é 22 graus é pra ela cair pra 19 pra cair 19 aí você deixa no grau que você quer que é o que o pessoal gosta quer dizer 19, 20 graus então o final é mais fraca e o começo é mais forte aí você vai misturar ela pra ela ficar no tom certo que você queira e eu sou louco pra mexer com isso aqui um dia a Anta morreu então eu vou fazer uma mas vai lançar a cachaça ruiva da roça se Deus quiser mas você é louco pra fazer isso quem sabe aí no futuro próximo ainda não faz lá em casa é os sonhos né gente o homem a mulher que não tem sonhos cara você pode largar a mão pode largar a mão porque aí você não vai querer viver mais você sempre tem que ter um sonho lá longe pensando ah eu quero fazer aquilo eu quero chegar lá e você vai trabalhando pra você chegar naquele objetivo que você tem a hora que você chega naquele objetivo você já pensa em outro e assim é a vida sempre querendo melhorar progredir sempre motivado motivado não só você como sua família toda essa engenhoca aqui tem uns 100 anos olha pra você ver tem um rapaz do Mauá que eu senti em causada lá e o irmão dele tem um terreno aí na serra aí eu comentei com ele do Lambiquinho ele viu assim ó meu irmão o Cal ele é especialista em cachaça ele é da trabalha na materna mas ele fez curso de cachaça da planta grossa a gente foi dar um curso com a turma lá uns alunos e disse que um Lambiquinho pequeno assim e disse que a pinga começou a sair azul ué aí ficou desesperado com aquilo como é que pode essa pinga tá saindo azul aí disse que um dos alunos virou assim não é igual aquela pinga do Nordeste muito gostosa e tá boa essa pinga ó aí ficou quieto mas ficou preocupado quando ele saiu ele foi abrir o Lambiquinho pra ver o que que tinha com a caneta dele pode a caneta e os espertos estavam achando que era aquela pinga azul das peças é oh meu Deus essas tábuas aqui que viram depois que as tábuas de carne com formato lá que a gente mostrou pra vocês lá em cima a abova d'água a minha avó fazia muito lá em casa só que ela era mais redondinha tinha um pescocinho só essa é diferenciada aqui ela amor você tá falando é aquelas ali que a avó fazia na época não é bem dessa não as outras é mais ou menos assim né isso exatamente desse jeito que até quando meu avô era vivo né trabalhava no mato aí nós pegava essa cabal limpava tudo por dentro lavava tudo deixava de molho aí aqui fazia um buraquinho só que aonde nós levava água pro mato eu tô curtindo antigamente a gente usava porque não tinha esses litros de refrigerante isso aí era difícil aí levava aqui ela fica fresquinha é um espetáculo e o gosto parece que é um gosto mais gostoso da água não sei porquê mas é coisa de antigamente né gente eu e eu tenho meus 30 anos mas lembro muito disso que nós moramos na roça a vida inteira então eu sempre tive contato com meu avô meu bisavô mexendo com esse tipo de coisa da roça assim então a gente sabe essas coisinhas esse armário é um tibis olha gente esse armário olha a altura desse armário e a gente tá indo com essa vara aqui pra gente pescar um pouco de ver se a gente tira uma tilápia lá a gente passando aqui perto desse chiqueiro lindo aqui ó aí o Marinho vai mostrar pra gente olha olha aqui gente dentro dessa árvore gigante que lindo tem um ninho de galinha gente tem arapuá também meu vento e eu sou cabido ah tem arapuá mas não tô nem aí olha ali gente eu preciso mostrar a galinha pra vocês olha o que eu faço pra vocês olha pra você ver a galinha que a gente olha chocando lugar perfeito de ninho né gente nossa que coisa mais linda esse aqui aí tem aquela divisória pequenininha lá que tem outro porquinho lá atrás tem essa aqui pra fazer a gordura aqui você também faz a carne aqui você também faz a carne na lata né Marinho quem aí já comeu carne na lata pessoal depois que vocês comerem vocês nunca mais vai querer outra carne é um espetáculo olha as criadeira e o reprodutor tá junto que deitado os homens sempre deitado o cachaço tem duas namoradas olha que beleza vida boa descapouco só sombra água fresca e duas namoradas a gente do ombro doada na cabeça como diz o Davi mamãe papai e bebê ai que bom tem um banquinho na sombra lá olha gente ali que é onde cria truta olha o Vinícius tá indo lá ver se consegue passar a mão nos carneiros o macho é carneiro opa o Fabio pegou um aqui Vinícius a minha janta tá garantida e a de vocês quantos cavalos você tem aqui? total é nove olha que legal dá pra fazer uma cavalgada em família pra quem vem ficar aqui ainda pode andar nos cavalos você ia contar pra nós uma piada o que é? o Mimeiro foi pro Rio de Janeiro aí eles chegando motorista um ano dois se o ônibus vai pro Rio de Janeiro vai esse senhor sentava lá passava um tempo voltava moço se o ônibus vai pro Rio de Janeiro vai esse senhor aí chegou um filme um homem foi enfezando e se o ônibus vai pros Quindos do Inferno mas passa no Rio de Janeiro você sabe por que esse porco anda com a cabeça baixa? não, por que? tem vergonha da mania que você pôr boa boa ei Marinho isso é uma caixinha de surpresas quem vê o senhor quietinho sabe tanto de piada coisa engraçada que ele sabe gente a casa tipo a pique pro lado de fora como é que é olha aqui como que ela era feita antigamente os pau era amarrado com isso aqui é o que? aquele cipó de imbira? aí depois era revestido com barro vermelho depois dava o reboco que era essa massa mais lisa aí passava cal antigamente não tinha tinto é tinto uma terra que tem branca ali é mesmo? a tabatinga não? é a tabatinga a eita trem nem cal era é a tabatinga que passava olha que legal ali no barranco ali tem essa terra a tabatinga que nós estávamos falando ali da pintura da casa é essa terra branca aqui o Marinho estava explicando pra nós quanto mais funda mais ela fica branca aqui gente até a minhoca ela não tem aquela cor vermelhada que é branca é porque ela cola a gente fazia muito também carrinho bonequinho isso aqui ficava tipo massinha eu lembro fazia também e o Fábio que está aqui gente tomando água na bica ainda na cabacinha olha gente a água cristalina aqui da mina na bica na cabacinha essa cabacinha aqui era uma abobrinha que ele deixa secar e vira isso aqui que a gente chama de cabaça olha aqui gente o tamanho do porão olha a madeira como é que é a noz aqui é pinheiro na linguagem dele ela é araucária antigamente era permitido ninguém não pode cortar isso aqui deve ter mais de 100 anos essa madeira isso aqui era uma árvore só não era? 12 metros 12 metros pessoal e lavada no machado lavrada no machado olha gente essa lalhada boa para a turma vir aqui andar a cavalo antigamente mesmo na época dos escravos ainda era casa em cima e a senzala embaixo Deus livre guarde o tempo daquilo né mas era assim era verdade graças a Deus que tudo isso acabou né graças a Deus gente o Marinho tem também aqui a plantação de cana ali ó lá embaixo tem o milho aquele milho lá é um milho diferente a gente chama aqui de milho caboclo vou mostrar para vocês depois como que a cor dele é muito mais diferente do que os milhos que a gente é acostumado a ver e essa cana aqui que o Marinho tem agora no momento é para tratar do gado mas ele tem um sonho aqui de fazer a própria pinga dele aqui se Deus quiser só que aí ele não pode convidar nós porque senão nós bebe tudo num dia só e eu não te ofereço esse perigo eu posso ser sempre convidado que eu não bebo tá Marinho? tá bom mas é só degustar é só para degustar né olha gente ali tem um tanto de bananeira que legal dá muita banana gente a cor desses grãos de milho a gente chama aqui de milho caboclo aqui que eu acabei de mostrar para vocês falei que era bem diferente lembra? esse é o Léo que você tirou a raça dele ah brigadão nossa ele deu para a gente muito obrigada Marinho esse aqui é igual a galera ali e esse aqui é mais clara que ele a mulher dele a Leia acho que fica melhor para o fubá para fazer angu olha que beleza vocês vão ver muito isso aí lá em casa plantada se Deus quiser aqui no canal aqui gente o Vini ficou lá sozinho e pescou mais duas a Marinho vai arrumar para a gente comer quantas galinhas mais ou menos você tem aqui você sabe Marinho? tem mais de 100 olha gente tem mais de 100 galinhas para quem gosta de uma galinha isso aqui é o paraíso vou ver se as deixa eu pegar peraí não tem que deixar eu eu vou pegar uma galinha eu sou bom quer que eu pegue? para quebrar o pé dele ai ó Vinicius é bom para pegar galinha esses meninos aí vai sair minhoca em comenda isso aí Vinicius a gente veio lá de baixo e a Leia está aqui terminando já o doce né e com esse calor fazer doce no fogão de lei não é fácil né é gostoso aí quase pronto olha gente esse pouquinho está pronto aí fiz até um queijinho aqui ó hum queijo para nós comer junto com o doce gente para nós estar com muita mordomia olha que beleza olha que delícia esse é o queijo mineiro? mineiro, mineiro de verdade esse é o mais legítimo que tem aí amor pode experimentar é o queijo mineiro feito por um mineiro em Minas hum bom demais nossa que delícia gente ela faz geleia de framboesa para vender ó olha que coisa mais linda vende o ovos caipira também aqui o Vinicius está lá embaixo no campinho brincando com a bola tadinho o Marinho vai pegar um dos cavalos para a gente andar está muito cansado Vinicius? eu estou acompanhando você para gravar vídeos acho que é fácil vamos rapaz acho que não pode seguir é pião é que ele comeu demais o comida aqui é muito boa e ele ficou perrengue ó pião boi eu cair do cavalo mas sabe primeiro que eu cuidar do cavalo já deu já caiu quer subir ou é puxando? quase que eu furiei o olho não ganho a dar eu estou falando você segura a rede não quero andar com a balana você junta o meu chapéu você junta o meu caldo quase furiei o joio cadê o chicote? cadê o chicote? nossa, não falei não meu Deus amor, depois do fombo também você acha que eu vou saber do chicote? a cambota que eu caí o vídeo ainda não gravou não deu para gravar não estava lá embaixo eu falei para você eu não queria andar no pásco eu queria andar lá eu acho que... depois do doce pronto pessoal olha a rua já está até rapando o caldeirão nossa senhora você dá tudo para a pessoa só não dá intimidade amor, você vai dar um pouquinho para mim? não por que não? por que não? por que amor? só porque você caiu do cavalo amor? não foi culpa minha? amor? fala boa menina, você foi culpa minha? não foi culpa de quem? cadê? foi culpa dele sim por que? eu não queria ir lá para o páscoa eu queria ficar ali na grama ele ficou assistindo para ir eu devia ter morrido pela pandemia devia segurar a regra você devia calar a boca quando apanhar que bom que eu tenho uma pessoa lá que viu o que aconteceu senão eu estava lascado né Vinicius? mesmo estando assim lá eu acho que vou estar lascado do mesmo jeito mas mesmo assim pelo menos e a gente vai comer agora o doce de leite com o queijo mineiro gente olha que delícia quem já provou essa dupla junto? fica muito bom pessoal lembra aquele peixe que o Vinicius pegou lá eu também peguei um já está fritando aqui olha que beleza gordura borbulhando isso aqui é uma beleza ela acabou de fazer um bolo delicioso para nós tomar café gente olha aqui que delícia o peixinho já frito agora eles vão usar de tira gosto com a pinguinha agora agora ele vai tomar uma cachaçinha aqui na cabacinha olha que melhor jeito e de petisco tem filapinha que show o Fábio pegou uma e o Vinicius pegou duas e o senhor ficou assistindo o jogo do Brasil e não foi né seu Sebastião pior que o Brasil ainda perdeu pé frio não compensou não compensou ouviu? eu falo perdeu o pescaria por nada a gente só teve comida boa só mesmo só comida boa meu amor ela tá voltando tá voltando com a pinguinha ela fica cheia estamos cheia mesmo tira ela de braço pra me virar um pouquinho rapidinho peraí é que a minha blusa vai acabar acionando a mão que eu vou virar que ela eu vou acabar ficando pelada aqui aí meu irmão prestou o abuso dele agora tá de acordo agora vai vocês vão contando vai seis ela tá medindo o campo calma um vamos lá pra trás estamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente nesse lugar incrível segue a gente lá no instagram eu, a Ruiva da Roça meu marido Fábio Castro Roça e vem você também passar um dia maravilhoso assim igual a gente passou aqui no rancho Casa Nova no bairro dos franceses em Carvalhos, Minas Gerais eu aposto que vocês vão amar tanto quanto nós um beijo fiquem todos com Deus até o próximo vídeo